Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo na paz? Começando mais um videozão, não sei como é que está o ângulo da câmera aí pessoal, não sei se está bom, eu coloquei um suporte novo Aquele lá, o outro meu estava ficando muito em cima do capacete, aí quando eu der uma carenada acho que vai ficar melhor para vocês verem O painel, e também aqui para frente também, só não sei a posição, estou testando e também coloquei uma espuma diferente no microfone Estava achando que tinha muito ruído nos vídeos, estava tudo complicado Então, coloquei uma espuma, troquei o suporte E pessoal, deixa eu falar para vocês Gente, vou falar a gente que é o meu esposo, a gente vai começar Um jeito novo aqui no canal, um projeto novo Que é conhecer as cidades Já falei para vocês que antes de eu comprar uma moto Eu sou bem da roça mesmo Não conheço cidade, assim, vamos dizer longe, de 60, 70 km fora de Guaíra aqui, eu não conheço Então, esse projeto, o que a gente vai fazer Vai ser bom, tanto para mim, quanto para ela E para vocês também, que não é daqui Da região, vai poder conhecer as cidades A intenção nossa, o que é Ah, e outra coisa Já cortando o assunto aqui Eu coloquei o DB Killer no escape Fica um pouco Fica um tantinho silencioso, né Agora, não faz tanto barulho quanto está fazendo E eu espero que o ruído Desse microfone aqui abaixe para caramba Porque senão a gente vai ter que comprar outro Então, esse projeto de conhecer as cidades Vai ser bom quanto para mim Que eu sou, como eu falei, eu sou bem da roça mesmo Não conheço cidades aqui Mesmo sendo aqui perto, eu não conheço Viajei pouco Conto tanto para vocês que não é daqui E a gente vai fazendo amizade diferente Indo para a cidade diferente É, vendo os pontos O que eu vou fazer nesse projeto Eu vou ver os pontos turísticos daquela cidade E vou lá Vou lá, vou lá, vou mostrar Talvez é um pão de queijo Beleza A gente vai lá Mostra lá o pão de queijo daquela cidade E volta para trás Vou filmar eu indo naquela cidade Outra posição A gente está começando por hoje A primeira cidade que a gente vai É Miguelópolis Que é a mais perto daqui Porque a gente nem ia sair Nós falamos Vamos começar Vamos Então a gente já vai para Miguelópolis E... Os caras que andam comigo Acabou de passar aí Eles estão vindo de rifoina Então a gente vai lá Miguelópolis O que tem de Miguelópolis lá de... De turístico De atração O que é Miguelópolis? É a prainha de Miguelópolis Lota A gente vai mostrar lá Tirar umas fotos Entendeu? É isso Iêêêê Como vai funcionar? Eu vou tentar de 15 em 15 dias Não vai ser todo final de semana Ou toda segunda Eu vou tentar A gente, eu e meu esposo A gente vai tentar de 15 em 15 dias Ir numa cidade diferente Cada 15 dias A gente visitar uma cidade diferente Se for perto Se for perto Eu vou tentar ir Assim Toda... Toda segunda Eu vou tentar postar vídeo para vocês Agora se for mais longe um pouco Conforme a gente vai andando Vai ficando mais longe Então vai ser De 15 em 15 dias E quando as coisas vão melhorando Para mim Porque eu sei que vocês sabem Eu estou mexendo na construção Estou ampliando minha casa Aí Conforme vai melhorando para mim Eu vou viajando mais Mais longe Mais longe Conhecendo mais gente Mais pontos turísticos Belezeira Então Sejam bem-vindos ao novo projeto Minha esposa falou que A gente tem que pôr um nome Acho que o nome Visita a minha cidade É um nome da hora É um nome Acho que É um nome que a gente vai dar pro projeto Visita a minha cidade A gente vai olhar no mapinha E vamos para a cidade Beleza? Espero que vocês gostem Desse tipo de vídeo Vai ser um vídeo que não vai ter muitas motos Lógico A gente vai encontrar no meio do caminho Ou se não É O lugar onde que a gente vai Mas eu quero dizer assim Não vai ter muitas motos Nos rolês juntos Geralmente vai ser eu e minha esposa E visitando uma cidade Um ponto turístico E aí Eu achei Que o Eu mudei Porque eu achei que o canal Estava muito Sei lá Muito igual ao do pessoal Então Sabe? Para sair daquela rotina Daquela mesmice Então eu preferi fazer assim Espero de coração Que vocês gostem Estou fazendo isso de coração Para todos vocês Pessoal que não é aqui da região Que possa conhecer a minha região E com certeza Um dia eu vou conhecer a região de vocês E coloquem aí nos comentários De que região que você é Se for Estado de São Paulo Coloca a cidade Talvez está perto aqui Dá para mim ir Beleza? Parar de falar um pouco E pessoal Como é que está o ângulo da câmera? O ângulo da câmera O microfone Está com ruído ainda Não está Garenado Onde a gente vai ficar? Eu acho que fica melhor Ele é assim Ele é a visão para vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.